Olá, muito boa tarde pra você, uma boa terça-feira, tudo bem, Badá? Como é que está, seu Eduardo? Tudo bem, meu garotinho. Tudo bem, seu Eduardo Florão, voltando merecido às férias. Pois é, vim entrar no estúdio agora, entrei na porta errada, quase entrando no banheiro aqui. Ficou destrenado, ó. Eu nem sei como é que faz. Muito tempo afastado das funções, né, cara? Mas seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí à semifinal do Campeonato Catarinense. Sim, eu já tirei as férias pensando em voltar pra semifinal do Campeonato Catarinense. A programação foi perfeita. Que é pra poder acompanhar essa rentada final da Chapecoense. Vocês que têm acompanhado os noticiários aí, estão promovendo uma grande mobilização. Porque quarta-feira já tem o primeiro jogo da semifinal, né? E é a Chape quem? Só que não é a Chape, é Brusque e Havaí. E ele não e Joinville. Chape não. Chape deu um problema no motor da Kombi aí. Teve que mudar os planos. Acidente de percurso aí, infelizmente, não conseguiu chegar. Mas... Guil Cristo que me vem. Guil Cristo me vem, Sui Nerd. Mas, enfim. Tava tudo certo, só faltou a Chape. A tua programação foi perfeita, só que a Chape não colaborou, né? Não, mas tudo certo. Certo. No ano que vem tem mais catarinenses pra nós sofrer, né? Vamos nos preocupar com a Série B agora. É isso aí. Vamos sofrer em outra competição. E a Chapecoense, por falar nisso, tá fazendo aquela mudança no plantel. No seu hoje de manhã, saída de dois atacantes. Pode colocar na tela pra gente aí. O Osman, a gente já havia abordado aqui no nosso Balanço Geral, aí nas minhas férias. Saiu de fato. E o outro é o Thiago Alves, esse que foi apresentado junto com o Osman. O Osman jogou... Esse aí, o Osman jogou dez partidas no estadual. Ficou de fora só contra o Inter de Laje, lá que estava suspenso. Thiago Alves jogou nove partidas, só foi titular em duas. E segundo a nota emitida pela Chapecoense, as saídas foram em comum acordo. Badat, te agrada a saída dos dois? Não, eu acho que... Não é questão de agradar ou não, mas é... Sim, você faria isso também? Sim. E não só eles, né? A minha lista seria muito maior. O Marcos Vinícius Beck Lima teve aqui. Eu até perguntei, fui direto nele, perguntando sobre o Thiago Alves e o Waltersson. Como é que esses jogadores foram descobertos? Quem que viu esses jogadores atuarem? Estávamos jogando fora do Brasil, o Thiago Alves há muito tempo no Japão. Então, nada contra o jogador. E aquilo que nós falamos, eu e o Marcos Vinícius Beck Lima aqui, que não deu certo na Chapecoense, daqui a pouco pode dar certo no outro clube. Mas a questão é essa. Eu acho que é o que a Chapecoense precisa tomar mais cuidado. Quem que observou esse Thiago Alves lá no Japão? Quem conhecia esse jogador? Como é que ele chegou até aqui? Isso aí tem que ser servido de exemplo para as próximas contratações. E o Osman, com toda a sinceridade, não deveria, na minha opinião, nem ter voltado. E tem que respeitar o profissional. Mas não deu conta do recado, nenhum dos dois afundaram com o time. O time todo afundou. Se você for fazer uma avaliação individual dos jogadores da série do Campeonato Catarinense, poucos deram certo. Então tem que haver uma reformulação profunda. Mas agora, mandar dispensar é mais fácil. O difícil é contratar. Porque desses que estavam aí, dá para você ter uma ideia de quem deu certo, de quem não deu, de quem permanece, de quem ainda pode sair. Agora, o que tem que caprichar nas contratações para que o elenco mude e mude para melhor. É isso. E o técnico Humberto Loser tem feito testes durante esse período. Está disponível aí até a série B. Está em busca de um time para a disputa aí da competição. A gente preparou as artes para a gente ver como a Chape tem treinado o Badá. Esse é um dos times. Gasparotto, Marcelinho na lateral direita, Eduardo Doma, João Paulo e Kelvin. Três jogadores no meio campo. Auremir, Foguinho e Riquelme. No ataque, Carvalheira, Waltersson e Perotti. Esse é um dos times da Chapecoense. Não dá para dizer titular e reserva, mas a gente vê vários jogadores aí que foram titulares durante o campeonato. Auremir, titular. O Gasparotto foi titular, o Doma foi titular, Marcelinho foi titular, auremir titular, Foguinho e o Perotti. O Riquelme é aquele que estava no Inter de Laje, né? Isso. Voltou do Inter de Laje, a gente se lembra como que ele retornou e espero que saiba aproveitar a oportunidade. Agora, eu não consigo imaginar esse time aqui titular, deixa eu ver com isso. Acho que não. O Maiuto, inclusive, está machucado, né? Está machucado, né? Porque eu acho que ele está dando oportunidade para todo mundo. Tipo assim, vou fazer dois times, vou fazer um rachão aqui, claro que com... Divide. Divide, com conceitos técnicos, naturalmente, né? Para poder observar melhor os jogadores, mas, sinceramente, vai estrear sexta contra o Ituano. Esse aqui vai ser o time titular de Chapeguense? Eu não acredito. Tem um outro time aí, pode colocar para a gente na tela? Esse é um outro time que ele tem utilizado por lá. O Gabriel, o Werner, goleiro das categorias de base. O Tiba, o Thiago, lateral direito, que é das categorias de base também. Bruno Leonardo e Abraão e o Mancha na lateral esquerda. Daí o Tariq e o Bruno Vinícius. Tomás Bedinelli no meio. No ataque, o Cássio, que também é das categorias de base. Marcinho e o Mário Sérgio, que foi contratado para a Série B. É, também, repito, também não imagino que isso aqui possa ser o time para estrear uma Série B. Então, ele está dando oportunidade para todo mundo, está fazendo... E que bom que está fazendo coletivo, né, cara? Que isso aí está em desuso. Está em desuso. Os técnicos não fazem mais coletivo. Mas o Humberto Lousa está tendo que fazer para conhecer melhor os jogadores, para ver o que é que os jogadores rendem. Agora, a gente não viu nenhum dos dois times. O Taylon, por exemplo, né? O Taylon, que foi recentemente contratado. O Matheus Cavicchioli não chegou ainda. O Cavicchioli ainda não chegou. O Romulo, a gente não viu nenhum dos dois times ainda, que já está treinando há alguns dias. Então, são os jogadores que estavam no Campeonato Catarinense. E ele tem que aproveitar esse tempo da melhor maneira possível e ir fazendo esses coletivos aí para ver o que cada um pode render na sua posição. Eu acredito que seja isso depois. Daí sim, quando se aproximar mais da competição, aí vai fazer um esboço do time titular e vai insistir no treinamento deste time, que para ele, esse período aí, é para os jogadores mostrarem que tem potencial para ser time titular na equipe do Humberto Louser, que eu gostaria muito que nos desse a honra da sua visita em algum momento aqui. Vai vir. Vai vir. Humberto Louser, ele gosta dessa participação com o torcedor, não com o nosso, mas para a gente saber da ideia dele, ver o que ele acha desse elenco, ver se precisa, na opinião dele, contratar. Ele está sendo o avalista dessas contratações. O Romulo foi ele que indicou. Trabalhou com o Romulo. No Série B, então, seria muito bom se em algum momento o Humberto Louser retornasse aqui ao estúdio do Balanço Geral, aonde, quando ele passou por aqui, se deu muito bem conquistando o título do Campeonato Catarinense e da Série B. Então, certo para cá, né?